Queridos irmãos e irmãs, eu estava aqui analisando uma coisa muito importante, porque eu estou aqui dentro da minha casa, no meu quarto, eu falo assim irmãos, eu falo assim dentro da minha casa, dentro do meu quarto, mas eu não me considero que é a minha casa, sabe? Porque, sabe o que eu vejo? A minha casa não é aqui, né? Todos nós que procuramos fazer o bem, a todas as pessoas, independente de raças e línguas, a todos em geral, nós sempre pensamos, eu no caso penso assim, que a nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Todo mundo fala assim, né irmãos? Todo mundo fala assim, né? Que nós estamos aqui de passagem. Mas existe uma parte muito importante quando você fala esta frase que está aqui de passagem, porque se você pratica o bem as pessoas, sem olhar quem, né? Veja bem, você está se preparando cada vez mais, né? O seu futuro espiritual, porque você sabe que a nossa carne aqui, o nosso corpo material, os seres humanos, eles não ficam aqui para toda a vida, né? Não tem idade aqui estabelecida, né? Para poder ficar aqui eternamente. Aqui não é lugar de eternamente, né irmãos? ouvinte da palavra de Deus, que estão me ouvindo, tá? Olha, uma coisa eu digo para vocês, vocês moram no meu coração, eu gosto de todos vocês, eu não conheço vocês, conheço poucas pessoas, né? Mas muitos eu não conheço, porque vocês sabem, são aí quase mil e quinhentas pessoas, né? Que estão me seguindo até o presente momento, é claro que vai aumentar mais, eu tenho certeza, né? Mas vocês não imaginam o que passa aqui na minha mente, no meu coração, em ajudar todo mundo, gente, em ajudar todos, porque eu só espero a monetização chegar, né? É exatamente por isso que eu peço aos irmãos, aos ouvintes, a todos em geral, que não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todos, né? Para que o canal tenha bastante visualização, porque é através das visualizações que o YouTube, ele cumpre com os horários, né? Ele dá os horários para nós, para nós complementar essa quantidade de horas, para eles nos monetizar, né? E eu digo para os irmãos, olha, as irmãs, eu sou um homem de responsabilidade, né? No que eu estou falando, porque você tem que ser muito responsável, né? No que você está falando dentro de um canal, e isso, irmãos, eu garanto para vocês, porque Deus, Ele está vendo tudo, eu não posso me esconder, né? De ninguém, não adianta, e muito menos de Deus, né? Porque Deus sabe do meu pensamento, conhece a minha mente, né? Ele sabe muito bem o que eu... Sabe o meu pensamento, sabe o que eu estou pensando, e o meu pensamento é esse, né? De ajudar todo mundo, né? Que precisa de ajuda, né? As pessoas que precisam de ajuda. Então, agora, no momento, eu estou precisando de vocês, né? Que vocês compartilhem os vídeos, que vocês, ainda que não são inscritos no canal, Deus é muito bom, se inscrevam, né? Que vocês deixem o like, que é muito importante, que dá audiência, né? Dá audiência para as visualizações. E eu ganho os horários aqui do YouTube através das visualizações, tá bom? Eu fico muito grato desde já, tá bom? Então, o que eu desejo para vocês, tá? É a maior felicidade, tá? Que Deus abençoe a família de vocês. Todos vocês, independente de irmãos ou não, né? Independente de religiões ou não, tá? Todos, para mim, moram aqui no meu coração, são meus amigos, né? Mesmo, como eu falei, eu não conhecendo, né? Pessoalmente, porque eu conheço muitos pessoalmente, Mas muitos também eu não conheço pessoalmente, tá bom, pessoal? E um abraço, tá? Do discípulo aqui. Eu me considero como discípulo, já falei várias vezes em vídeos aqui no canal, né? E sempre vou me considerar. Tem muitos que me chamam de pastor, né? Outros me chamam de presbítero. Mas eu não sou, eu não me considero pastor, senhor Jesus. Eu sou discípulo, né? Eu sou aluno, eu ainda estou aprendendo, tá bom? Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que compartilhem esse vídeo. Mais um vídeo, para todos, tá bom? Todos ouvirem. O meu muito obrigado, tá? A todos vocês. Deus abençoe grandemente todos vocês. Mais uma vez, eu estou falando, tá? E que a santa paz de Deus esteja em vossos lares e em vossos corações, tá bom? É como eu falei para vocês. Vocês perdoam aí pelo barulho da porta, porque eu estou aqui dentro do meu quarto. Nesse exato momento, a minha esposa entrou aqui, né? E às vezes, existem também uns cachorrinhos aqui em casa que começam a latir, né? E vocês perdoam aí. Mas, olha, façam assim, como eu estou pedindo a vocês, tá bom? Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar, já começou a abençoar a todos nós, porque Deus é muito bom, tá? Por isso que eu coloquei o nome do canal. Deus é muito bom, tá? Ficam todos com Deus. A paz de Deus para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.